Ele é sobre um artigo que ele fala sobre uma ação de primária, que é um filme sobre a obesidade, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Como eu já falei, é um objetivo é esse, e eu vou falar sobre o autor um pouco antes. Ele chegou a ser considerado o gênio no cinema mútuo, Chatham chegou a citar ele no livro dele. Ele explorava muito essa questão do cinema com a obesidade, essas coisas. Ele era cineasta, ator, jornalista, escritor, e ele iniciou a sua trajetória através dos curtas detalhes. E só depois de 5 anos ele foi iniciar nos longas, e depois que ele iniciou, 14 anos depois, que ele lançou esse filme, onde a gente vai falar sobre. Bom, o cinema ele só foi lançado no final, existindo assim, criado no final do século XIX. E o discurso sobre a obesidade já começou a ser implantado no século XII. E como o cinema veio, eles começaram a colocar a obesidade nisso pra usar como uma ferramenta de espalhar isso. E foi como uma estratégia bem retórica, assim, que eles lançaram. E esse filme em específico, ele tem uma comicidade, que é o que deixou muito interessante, fez esse filme explodir. Bom, eu vou falar sobre o filme, eu não coloquei aqui porque ele nem é slide, e aí eu vou explicar os personagens e falar um pouquinho sobre a história do filme. O ator principal é o Jutsu, ele é o corretor de imóveis, ele é bem-sucedido, ele é casado, ele tem filha. E ele acaba sendo encantado pela Marisquinha, que é uma loira, interesseira, que só quer saber de dinheiro. E a filha, ela entra daqui a pouco na história. O nome, ele deixa ser meio sugestivo, né, em seguida, que é Mara, Marisela, enfim. Mas não foi de propósito que eles fizeram isso, foi totalmente desproporcional, despretencional, quer dizer. Bom, o Jutsu, ele acaba se encantando por essa loira. E ele começa a querer impressionar ela, só que ele tem uma barriguinha, tipo, meio de cerveja, sabe? Que não é gordo, mas também não é magro, mas que acaba deixando ela não interessada nele. E aí, numa das cenas do filme, ele tá com um livro, que é um manual, sobre como emagrecer em casa. E aí, as cenas, tipo, cômicas, é ele tentando reproduzir o que tá no livro, no... em casa, sim. Ele não sabe fazer, ele faz tudo errado, é bem engraçado. E aí, ele vai conseguindo, aos poucos, chegar nela. Ele leva ela pra jantar, ele dança com ela, só que aí entra a questão da obesidade, porque ele tá dançando com ela e ele se cansa muito rápido. E aí, entra outro cara pra dançar com ela, ele fica bem estressado, revoltado, eles brigam. E acaba indo embora. E aí, no outro dia, a mulher dele, que vê essa cena lá no restaurante, ela chega a brigar com ele sobre a amante. E aí, ele prefere a amante, porque ela é magra, ela é loira, ela é linda, o padrão estético que todo mundo quer. E aí, é onde entra a filha. Ela vê o estado que a mãe fica, que a mãe tenta suicídio por causa dele. E ela entra na história pra tentar matar essa moça. E aí, acaba que a filha se torna a heroína do filme e a loira, a mavisséria interesseira, se torna a vilã. Os materiais e métodos utilizados foram sobre a metodologia flucatiana, de Michel Foucault. O primeiro passo é onde eles analisam a obra, ou seja, eles vão ver os detalhamentos e tudo mais. O segundo é como eles vão detalhar os personagens. E o terceiro é constituir como que é. Eles vão analisar e deixar bem assim. Pode passar. O resultado foi dado com essa metodologia e chega à conclusão que o caráter é bem mais importante do que qualquer padrão estético. Os desvios éticos e morais, eles vão embora nesse filme e mostra que não é isso que todo mundo quer. E chega à conclusão de que o corpo é só aparência ali, porque o cara não tem problema de saúde em questão do corpo. E aí conclui que o filme, ele foi uma fonte muito importante, que foi um dos primeiros a ser lançado. E foi onde começaram a ver sobre isso e falar mais. E que o cinema foi um lugar onde repercutiu muito isso. E é onde as pessoas acabam vendo as pessoas magras, bonitas lá e querendo repercutir isso em casa. E isso atualmente não é nada revolucionário. É uma coisa bem antiga que se mantém até hoje na sociedade. É uma pergunta fácil, mas tipo assim, vocês acham que é certo assim as pessoas emagrecerem só para agradar alguém? Manda a mão para eu responder, porque senão a gente não tem uma resposta mais clara. Mas eu tenho uma resposta assim, mais elaborada. Não, é uma questão, mas então por que a gente tem que emagrecer assim, tipo, em questão? É para agradar o outro ou para ficar bem com a gente mesmo? Se a gente tem que emagrecer. Em questão de saúde, você vai emagrecer pela sua saúde, pelo seu bem-estar, não pelo agrado de outros indivíduos. É por você mesmo. E aí entra um sí, né? Porque uma coisa é você ter problema de saúde, para você ser o bem, você precisa emagrecer pela sua saúde. Outra coisa foi o que foi comentado na apresentação da Isabela, de você tentar entrar no padrão estético. E aí vem também a questão da saúde, da sua saúde mental, né? Então até que ponto eu devo emagrecer, por que eu devo emagrecer, né? E tem vários pontos. Eu acho que é tipo assim, a maioria das vezes as pessoas querem emagrecer para se sentir aceitas dentro de uma sociedade como sempre. É o padrão de beleza que a gente espera, sabe? Então tipo assim, ah, tem uma menina que é de tal e de tal jeito. Se eu não for igual a ela, aquele cara ou aquela menina que eu gosto não vai gostar de mim de volta, porque ela não ficou tão bonita quanto. As vezes a gente precisa aprender a se amar mais do nosso jeito, para antes de querer que alguém ame a gente, tá? Então eu peço que a senhora é mais do nosso jeito. Rapidamente uma conclusão. No caso da educação física, vocês são a primeira barreira, o primeiro ponto, onde essa juventude toda pode ou não se acoiar. Na medida em que vocês operarem um discurso de esclarecimento, um discurso elucidativo, um discurso que tenta desfazer as falsidades ou fake news ou a imagem distorcida sobre a própria sociedade, vocês podem contribuir, inclusive, para o bem-estar dos seus alunos ou clientes. Só que também, lamentavelmente, muitos profissionais podem contribuir, no sentido negativo, de incentivar uma pessoa que já teria uma tendência a ter algum tipo de estúdio, a piorar ainda mais esse quadro. Na medida em que vocês exigirem desses alunos ou desses clientes, algo que talvez esteja em um ponto até inalcançável para essas pessoas. Então a pessoa pode piorar o quadro, que ela já teria tendência, ou a qual faz que nós teríamos tendência a ter um problema com a nossa autoimagem. Então, na medida em que o discurso vai sendo feito pela mídia, o discurso vai sendo feito por outras pessoas na sociedade, é o professor ou a professora de educação física que pode começar a colocar um básico, ou não é bem assim as coisas. Assim como no discurso da nutrição. Tem umas sete pessoas que acham como isso ou não como aquilo, ou então coma isso ou como aquilo. Ao outro lado, com calma, estude bem o assunto, para vocês ajudarem essa geração de pessoas que estão vindo meio sem referência. Mas não deixando isso assim, é porque eu fiz ginástica artística para 2019, e assim, a minha pegadora, ela chegava em mim e ela falava assim, eu não sou gorda, mas eu nunca sei que foi muito nada. Eu tinha, a estrutura estava ali, eu conseguia fazer as coisas, eu não sentia dificuldade de mentirador. Só que aí ela chegava em mim, porque tinha alunas muito mais madres que eu, e ela chegava e falava assim, você tem que amanecer porque você está gorda. E aí a gente entra com isso na cabeça, e tudo com isso não come, porque não é certo de amanecer, mas de jeito que você acha que você vai amanecer mais rápido. Mas acho que é o mesmo caso, que eu lembro que a gente comentou, de professores de academia que incentivam os alunos a pegarem cada vez mais peso. E aí a pessoa começa a forçar bar, forçar bar, e pode até lesionar. Sim, não foca na execução, mas foca no peso. Tá, em função do tempo, pergunta de vocês para a gente. Sobre esse tempo, precisamente. Ok? Já gostou de assistir o filme? Gostou? Sim, eu ia colocar um trecho, mas eu não consegui baixar, porque eu consegui colocar no slide, mas é muito legal, tá no YouTube, é bem rapidinho assim, ele é mudo, ele é em preto e branco, porque é bem antigo, mas ele é muito legal. Eu sugiro que a Iris ou qualquer outro, depois, lá no Classroom, coloque em mim, desse filme, na temática.